O Atlético, atenção torcedor, começa o primeiro tempo da decisão, apita o árbitro, já está valendo no Couto Pereira. Fechado esperando, sobrou com o Dani Bolt, tentou o passe, encosta, tira a defesa do Curitiba, volta o Dani Bolt, colocou na frente. Teran encostou, Pablo devolveu o Teran, soltou na ponta, chegou com o Romulo, ajeitou, invadiu a área, preparou, bateu para o gol. De bola, olha lá o Curitiba, chegando lá do lado direito, cruzamento, a bola veio para a área, sobrou do outro lado a batida, deu corte, bateu para o gol, Santos! Grande defesa do Santos, vem a batida, distância também, autorizado, vai para a bola, perna esquerda, bateu no canto, espalma a muralha! E ali não alcançou, aí faz o corte, a bola voltou com o Dani Bolt, jogando errado o Curitiba, pode aproveitar a chance, cruzamento, bola para a boca do gol, tirou a defesa, voltou com o Teran, colocou para o meio, teve a batida, foi travada na hora do arremate, voltou, Teran bateu, passa! Outro ataque, tem um espaço para fazer o passe, abriu na ponta, chega com o perigo, o toque lá na frente, Gamalha bateu cruzado, Santos para a faixa, partiu o Zé Ivaldo, perna direita, bateu, passa de novo! Tentar chegar ali o susto lá para a defesa do Curitiba, saiu jogando errado, recuperação do Atlético agora, preparou, tem que aproveitar o momento, Davi Araújo, tocou a bola com o Teran, levantou a bola para a área, subiu o Plábulo, chega antes para fazer o corte, prepara, lá vem o Atlético aí, jogada na frente, com o Abder, recebeu, tocou para a área, agora o toque passou na frente! 25 minutos aí, torcedor, primeiro tempo, vai carregando mais uma vez, o Curitiba, bola aberta lá na ponta, o Lefone desceu, preparou, bateu para o gol! Gol! E o gol do Curitiba, faz o gol do Curitiba, 1 para o Curitiba, 0 para o Atlético no Couto Pereira, destre! Único, me pedindo, bola passou dele, sobrou agora na frente, Pabllo tentou bater, bateu, explodiu em cima da zaga, volta com o Teran, para o Pabllo, bateu de novo no canto, espalma! Apitou o árbitro, começa o segundo tempo do Couto Pereira, já está valendo! No horário de Brasília, jogo fora de casa, olha a bola colocada para a área, sobrou o Teran, bateu para o gol! Só ligação direta, hein? No Muralha, toque ali, na frente, Igor Paixão, no próximo domingo, às 4 da tarde, olha o Atlético chegando, agora o Teran dominou, tocou para o lado, agora a batida, Silis! A gente preparou, tocou para frente, lá vem o Atlético chegando com perigo, olha o Bote invadiu, vai bater, bateu cruzado, ficou pedindo, toque no braço! E o Apto está sinalizando, pênalti! Penalidade máxima para o Atlético! Aos 7 minutos, e vai sair cartão vermelho! Tem que expulsar, tem que expulsar o William Farias! William Farias, já tomou o segundo cartão, toma o vermelho! Nesse momento, partiu para a bola, Pablo, preparou, bateu, perna direita, gol do Atlético! É gol do Atlético, é gol do Atlético! E aí, silencia o estádio Couto Pereira, Pablo, perna direita, mandou em cima no alto, faz o gol, sacudiu a rede! O Atlético empata o jogo, tudo igual no placar, conferindo de novo no lance! Pablo, Pablo, é festa rubro-negra! Você que está em casa, no trabalho, onde você estiver acompanhando aí, para o gol Atlético! Deixa tudo igual o Pablo! Saiu um vermelho aí, para vir fora do campo, vamos conferir! Cartão vermelho lá para o banco! Virada do jogo! Toca a bola lá, Pedro Henrique, recebeu, bateu de fora da área, bateu, espalma a muralha! 21 minutos, olha o cruzamento, a bola veio para a área, chegou aqui segundo pau, cabeceiro para o meio da área, agora! Toque de bola para fora! 20 minutos, aproveita que você tem o a mais, olha os coches aí! Chegando a batida para o gol, Santos! Santos recebeu, vamos ver, na frente da marcação, pedalou, cruzou, colocou a bola para a área, cabeça na bola, no canto! Passa do lado! E o Curitiba tenta chegar, e o segundo gol, batida para o gol, Santos! Em Atlético, Jader, preparou, carregou, faz a finta, partiu na frente da marcação, soltou a bola com o Christian! Agora, para chegar ao segundo gol, com o Abner, enfiada de bola! Abriu, na ponta, Pedrinho, levantou a bola para a área, saiu o goleiro, tirou! Já solta a bola com o Pedro Henrique, pode abrir para o Jader, preferiu colocar a bola para a área, levantou, bola para a boca do gol, subiu, a defesa para tirar, faz o corte! Voltou com o Christian, já solta com o Pedro Henrique, está lá do lado do campo! Tocou a bola para trás, mais seis minutos, torcedor! Vamos até 51, batida para o gol! Espalma, amor!